Fala galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Eu tô aqui com uma réplica que ficou linda, eu vi no videozinho Era até pra ter aparecido esses dias num comercial do canal, o videozinho desse game Cara, eu esqueci, infelizmente eu esqueci Mas tá aqui o unboxing, tá aqui na mão Nós vamos abrir, vocês vão ver como ficou linda essa réplica Foi enviada aqui pra mim pelo Jerry, lá da World Réplicas que são muito bacanas, é o World Retro, muito bacana Já é parceira do canal, vocês estão vendo que eles estão aparecendo agora direto no início do video Muito bacana, cara, vamos abrir Essa é uma réplica de Saturn, é o game Phantasmagoria Muito top esse game, eu lembro na época Eu acho que o joguinho, não sei se eu posso estar enganado Mas eu acho que a primeira vez que eu vi esse game, eu acho que foi no PC Pois eu vou até olhar se ele tinha no PC Porque eu joguei o Phantasmagoria e não foi no Saturn Como tá o feriado de vocês aí, tá bacana? Olha o sacrifício que o Madro Gamers faz, véi Eu tô sóbrio até agora, não bebi uma que é pra fazer um video bonito São um e pouco da tarde ali, só vi um pedaço do humor ali 13 horas e alguns quebrados E semana que vem, mano, tá chegando um item aí, ó, chupeta também Vou fazer um vídeo aí, tá chegando pra coleção aqui Um videogame muito raro, o que eu tava querendo, ó Tá chegando uma parada chucrível E vocês vão ver o unboxing comigo aí Semana que vem, Emerson Beleza? Então vamos lá, vamos lá Vamos ali, vamos ali que eu vou abrir esse carinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas e aí, menudinho, menudinho Chegamos aqui em cima da mesa Vamos abrir esse cara Tirei aqui, a etiqueta só, ainda tá fechada, ó Tá fechada, cara Só tirei a etiqueta pra vocês não verem meu endereço Né? Vamos lá Calma, devagar Devagarinho É o fantasmagúria Vamos abrir pra ver Olha a capa do japonês Olha, gente, que bonito ficou isso aqui Se eu não me engano, eu joguei esse game no PC Não sei se eu tô enganado Eu lembro que eu joguei Porque eu não conheci o Saturno na época dele lá Né? Olha, gente, que coisa mais linda O boxezinho Não, não Sensacional Totalmente Regnels Society Olha aí, gente Muito bacana Ó, meu Ó, aqui embaixo tá Querendo abrir Então já vou puxar por aqui E depois eu vou querer botar esse praustico de volta Se eu conseguir, né? Que esse plástico aqui, ele abre Acho que eu já Regnel Cizei ali Olha aí, ó Gente, que legal Olha só aí, menudinho Muito maneiro Olha aí, gente Vamos ver o interior da caixinha Olha, gente, que bonito Fantasma Em japonês, o Fantasma Agora Chama Fantasma Se eu não me engano, eu lembro o jogo do americano Que é o Fantasma Agora Olha que legal Olha o CD, gente Prensado de alta qualidade Outro dia teve um cara, ele falou Ah, cara, CD não é prensado Prensado é na vinil Tal Gente CDs feitos industrialmente No Brasil, o pessoal chama de prensado Realmente É... Esses CDs aqui, eles não são prensados Eles são injetados, né? Então Realmente E o ideal Seria Não chamar de prensado, né? Mas o pessoal chama, cara É igual fita Eu não vou chegar pra você e dizer que fita tá errado O certo é cartucho, cara Não tem fita ali dentro Né? Aqui o som Um cartucho Ele tem um CI Placa Você não deveria chamar de fita Mas vagabundo chama de fita Então eu vou pegar aqui no canal E vou falar Gente, não chamem de fita, não Cada um chama como quiser Então no Brasil Esse... Esse chama prensado E vai continuar Vou continuar falando prensado, velho Que a pessoa entende Que é um CD feito industrialmente Já teve uns dois ou três tentando me corrigir Eu sei, cara Como é fabricado um CD Cara, legal essa parada que fizeram aqui Pra virar um porta-CD, ó Bacana, hein? Essa ideia, hein? Gostei Olha aí E aqui E aqui O disco 4 Olha aí, cara Muito bonito Cada um de uma corzinha Gente, tá lindo demais Né? E aqui tem mais um CD Que é o 3 Na hora que eu tirei ali, caiu Normal, deve ser do correio Fazendo futebol com a parada Olha, ele caiu Fica aqui Gente, muito bem feito Lindo O link pra compra Do produto Tá aí na descrição Tem um grupo de WhatsApp Pra você ficar sabendo O que vai sair e tal Galera lá Ó, o outro Gente, isso tá muito bonito Opa! Pôster! Pôster! Disco 5 Disco 6 Disco 7 E disco 8 São 8 discos, cara Isso é muito louco Multilock Aí tem aqui um mini poster Ah, não é poster não É um... Barulhinho que você a puxa assim Olha aí Gente, muito bem feito Olha aí Ó, preto é preto, né? Então a impressão tá muito boa, né? Aquela impressão que o preto é cinza Já ensinei isso pra vocês Se você quer saber uma impressão boa É onde o preto é preto Vou pegar o Sega Saturn Pra mods De nós dar um look nisso aqui Let's go, menudo! Olha aí, gente Eu tô aqui ligado O Sega Saturn Tô usando o Bitfinex Estão vendo ali atrás? O Bitfinex, gente É muito bom, tá? Vou deixar o link dele também na descrição Cadê a caixinha dele? Não sei onde eu botei Bom É aquele 3 em 1 O link vai estar na descrição Olha aí, gente Deixa vocês verem o game É... Ah, fazia tempo que eu não tirava o Saru Daqui de dentro Saru é pra Jacu Vamos botar aqui o Pseudo Saturn Link vai estar na descrição Link vai estar na descrição Esse cara, ele desbloqueia o Saturn É só você pegar o 4 em 1 Ó, que tem esses 3 vermelhos 4 vermelhinhos aqui, ó Que aí ele tem o Pseudo Saturn E 1 Mega e 4 Megas, né? Então vamos lá Vou botar esse carinha Vamos ligar Abrir aqui Primeiro acho que é o azul, né? Ou não? Isso Primeiro é o azul Olha aí Disco 1 Cara, tá muito bonito Essa é a mesma coisa do Fantasmagoria, tá, gente? Tá com a arte japonesa Mas o... Acredito que eles devem ter utilizado a ROM em inglês Senão não dá pra jogar Veja o que diz que tem em japonês Vamos lá, vamos ver Vamos lá Ah, deixa eu ligar o som aqui, né? Ó, Fantasmagoria O Fantasmagoria O Fantasmagoria Que eles falam lá em inglês, né? É o... É o inglês Botaram a ROM em inglês Com a arte em japonês, né? Que é realmente... Eu também prefiro a arte japonesa Que é muito mais bonito Bom, vamos lá Press, Start, e Button Já vi uma historinha ali Mas não precisa de historinha, né? Vou deixar pra vocês verem que carrega rápido A imagem fica linda Com esse adaptador Olha aí, gente Eu tenho quase certeza que eu joguei esse game no PC Na época dele lá Porque eu acho que esse jogo não saiu no PS1, né? Select your card Vou no Easy Ele é um jogo de point and click, né? Ou seja, você move a setinha e clica nos lugares Se eu não me engano, né? Ele tem muitas cenas filmadas Rola até uma ceninha de Molhando biscoito Olha lá, te mexendo o mouse No filminho tem até uma ceninha aí Do casalzinho molhando biscoito Não sei se a gente pula aí Se dá pra pular Olha, gente Começou o jogo Eu já pulei aí pra vocês A gente pode botar aqui pra ela andar pra cá Onde a gente marcar ela vem andando Ó, já mudou a câmera Ó, cara, é bem legal O jogo é muito bem feito pra época Ó lá, encontrou umas paradas Ó, pegamos a parada Pegamos o item Ela podia dizer o que a gente pegou, né? Ó, vamos abrir a porta Ó Adoro o game de point and click, cara Joguei muito na minha adolescência, infância Ó, tem lugares que a cena fica à vista de cima É isso aí, galera Curtiram? Muito bacana Fantasma Que é o Fantasmagoria Né? São oito CDs, cara É CD pra burra aqui Então tá num preço muito bacana Corre lá No site Você que tá querendo Pegar esses jogos em mídia física Não tem um saru Não tem essas paradas, cara Isso aqui é um adianto Ferrado Porque isso aqui não estraga teu leitor, cara É feito industrialmente E não detona o seu leitor Muito obrigado Que acompanhou até agora No feriado Acompanhar o canal Madro Gamers Eu vou ficando por aqui Beijo do gorra Do câmbio Acompanhar o canal Acompanhar o canal Acompanhar o canal